Eu acho que a natureza, se é pública ou privada, não importa. O que importa é despertar uma consciência em todos aqueles que são empregadores públicos ou privados do respeito à mulher trabalhadora e do respeito ao seu bebê. Todo mundo ganha. Por isso que nós focamos a campanha esse ano exatamente no empregador, no empreendedor e na mulher trabalhadora. Há estudos muito concretos que os ganhos, as evidências científicas sobre os ganhos para a saúde da bebê e da mulher são inquestionáveis. Mas também os ganhos de produtividade, de adesão às mulheres ao seu compromisso com o trabalho. Porque é um momento chave na vida. É um momento que vai passar. É um momento que precisa ter o espaço para dedicação, o amor, o acompanhamento e o aleitamento materno. Que salva milhões de vidas em todo o mundo. Se hoje nós temos uma mortalidade infantil menor, nós devemos muito ao aleitamento materno. Se nós enfrentamos e praticamente estamos acabando com a desnutrição, a subnutrição no nosso país, nós devemos ao aleitamento materno. Eu tenho pesquisas do Ministério da Saúde que mostram que as empresas que respeitam essas regras, as mulheres, amamentam exclusivamente até o sexto mês na ordem de 54%. Nas empresas que não garantem as regras da licença maternidade, os espaços para o aleitamento, enfim, todos esses incentivos, isso cai para menos de 25%. Então, assim, para a gente poder enfrentar esse desafio de garantir o aleitamento materno, exclusivo até o sexto mês, estimulá-lo para que ele possa ir até dois anos de vida do bebê, já com a adição de outros alimentos, é imprescindível que as mulheres tenham o direito de compatibilizar a sua vida profissional com o aleitamento, com a amamentação, com o fato de serem mães. Nós não podemos mais desconsiderar que hoje a mulher brasileira trabalha. Ela está envolvida na força de trabalho e ela, como trabalhadora, tem o direito de poder compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida familiar e afetiva. E não existe um levantamento em relação à quantidade de empresas que aderiram seis meses de licença maternidade? Eu não sei te dizer agora. Eu tenho só a informação nesse momento, mas a gente passa a assessoria, levanta isso que a gente pode, nós temos lá com certeza. O que eu tenho é das que instituíram aquele espaço de apoio à amamentação, que são de duzentas, isso, são duzentas, em um ano, certo? Duzentas e assim, é uma evolução importante porque são grandes empresas com um volume de trabalhadoras muito grande, mas ainda muito tímido perto do que nós precisamos conseguir. E é muito novo essa mobilização, este estímulo, mas nós vamos avançar porque eu acho que tanto os trabalhadores como os empregadores cada vez mais têm a consciência do impacto que o aleitamento materno tem. Insisto, sobre a vida, a saúde da mãe e do bebê e também sobre a atividade profissional, a produtividade das mulheres. A meta para morrer, em 2016, são mais cem salas. Eu queria saber que tipo de incentivo que o governo dá, não só, não fiscal, mas por exemplo, vocês procuram empresas para propor isso? Nós, além da campanha, a mobilização, utilizando inclusive personalidades como é o caso do Serginho Grossman, nós temos todo um trabalho de mobilização que é feito pela Coordenação Nacional de Saúde da Criança, do Ministério da Saúde. Todo esse contato que é feito com as áreas de RH das empresas, esse trabalho que nós estamos fazendo com as entidades sindicais que representam as mulheres trabalhadoras, mas também com as entidades que representam o setor patronal. Porque é importante também que as entidades patronais façam chegar e nos ajudem a mobilizar cada um dos empregadores para que eles possam adotar. É muito simples, nós não estamos falando de alguma coisa, porque a creche já está prevista na legislação, a licença maternidade está prevista na legislação e muitas empresas públicas e privadas já estão aumentando de 4 para 6 meses. A implantação das salas de apoio à alimentação, elas requerem muito poucos recursos. Uma sala pequena, confortável, que tem uma poltrona confortável, que tem uma pia para poder lavar a mão, fazer a higienização e um freezer ou uma geladeira com os potes para poder recolher, fazer a coleta do leite, a identificação e a conservação dentro da geladeira do freezer. Portanto, nós não estamos falando de alguma coisa que para uma empresa que tem mais do que 30 mulheres com mais de 16 anos vai significar um acréscimo de gastos. Ao contrário, significa que ela vai poder potencializar a sua produtividade, ter uma relação de maior confiança da trabalhadora com o empregador e todo mundo sair ganhando. É de fato um jogo que quem ganha é o Brasil, quem ganha é a saúde das crianças. Legenda Adriana Zanotto